Mais entulho aqui, bastante madeira, como sempre, vem lá do número 602. O pessoal joga aqui como se fosse um lixão. Como é que as pessoas vão passar aqui nessa calçada? Madeira, madeira, pia. Isso aqui é a falta de cultura, falta de civilidade a respeito. Sofá. Olha aí, olha a beleza que fica a calçada. Vem tudo de lá, ó. 602. Esse tipo de material é pra se levar em ecoponto, não é pra ser despejado na rua, não. Tem um ecoponto no glicério, o pessoal não é capaz de levar até lá. Vamos lá.